é aquilo que você acha que a casa do zap gente eu acho que nós achamos a casa do zap de verdade que ele está escondendo aqui dentro o lucas falou que quando nós passamos nós vimos aqui vou lá vou lá ver se a gente acha ele será a gente não tá vendo um outro fundo aqui tem um outro que também não espere ainda falando muito alto e se ele tiver aqui o que é isso o lucas falou que viu alguma coisa que nós passamos na rua ele vai então vai lá lucas será que aqui galera pegou lucas pegou lucas não fica no caminho porque se eu ver alguma coisa eu vou sair correndo aí já falei eu não vou lá vamos ver bom bom a nossa aqui termina aqui aqui o banheiro tem banheiro aqui cara o zap está morando nessa casa que está em construção ainda eu não sei olha isso você vê tem alguma coisa ele pode estar aqui tá aqui será que é um cúmulo de segredo olha aí eu vou dar a volta aqui também não tem nada não dá a volta o gol de calma ai meu pai me segurou vou lá vou lá cuidado tem um monte de buraco aqui esse lugar não tem fim não lucas compra ela o que tem aqui ei espera por mim cadê cadê eu tô perdida aqui é o labirinto gente essa casa é o labirinto cadê eles eles foram embora esqueceram de mim ajuda tem ali também gente a gente não foi ó e eu ouvi um barulho estranho dentro daquele lugar ali e ali é completamente isolado cara não vou entrar lá mais alto que vai entrar em lucas e está marcando o local a tapa a gente não se perder e está marcando com o ai a é pra que a gente não falou para galera deixar o like é escrevendo pra lá vai lá lucas seu pai tá indo joão joão ver ô lucas lucas olha ali fica aquilo ali cara ô lucas tem alguém tem alguém cavando um buraco gigantesco aqui atrás eu vou ter coragem eu vou ter coragem de entrar lá de jeito nenhum olha lá ele tá construindo um subterrâneo não vou ter coragem de entrar lá de jeito nenhum cara é muito grande aí pra baixo aonde que ele está querendo chegar com aquilo joão será que está construindo aqueles subterrâneo escondido que a pessoa fica escondida um porão um porão cara nós estamos na casa errada você é a casa do relonei bom vamos sair pra lá eu falei eu falei eu falei eu falei que não era pra vir eu falei lucas deixa eu passar naquele buraco só pode estar lá lucas ah seu zap agora eu te pego lucas você tá aí espera eu vou olhar lá olha aí joão nossa como você foi parar aí cara eu pedi uma passagem secreta como você foi partir uma passagem secreta lucas ai pisa pisa lucas você caiu numa passagem secreta eu só caí numa passagem secreta e vim parar aqui é mesmo vambora lucas vambora da próxima vez nós vem preparar porque é nossa lançadora de dados não dá certo não dá certo vambora lucas vambora tchau gente deixa o like se inscreva no canal e espera por mim tchau